Teleaula Parnamirim Olá pessoal, estamos de volta a mais uma Teleaula Parnamirim Estamos de volta a mais uma Telesala de Aula de Língua Portuguesa Com a gente, comigo, professora Nara Jusceli e com a professora Valkyria Logicamente, nós precisamos de vocês aí do outro lado da tela Para prestigiarem, para participarem, para colaborarem da nossa aula Vocês, meus queridos alunos do sétimo ano Hoje, nós falaremos de outro gênero textual Vamos falar do texto teatral, do texto dramático Mas antes, claro, nós vamos apontar a câmera do celular aqui para o QR Code E fazer a avaliação da nossa aula Porque sem a avaliação de vocês, nós não sabemos o quanto de bem estamos chegando aí para vocês Ok, posso contar? Muito bem Antes de falarmos do gênero textual Teatro, claro que nós vamos fazer uma retomada da aula que nós vimos na semana passada Vocês se lembram? Muito bem, foi esta aula mesmo E a gente vai retomar agora Na aula passada, nós falamos do uso de algumas palavras e de algumas expressões Que muitas vezes são homônimas e são parônimas Mas que na hora de a gente produzir um texto Causam uma certa confusão e uma certa dúvida na nossa cabeça Como escrever, então, determinadas palavras em um texto? Este foi o motivo da aula da semana passada E que palavras, por exemplo, seriam estas? Nós falamos que às vezes a gente se confunde no uso do demais, junto Ou de mais, separado E aí? Quando que a gente usa um ou outro? De mais, junto Indica intensidade Ou uma quantidade indefinida Então, quando a gente vai dizer que algo está bom de mais A gente está intensificando Utiliza de mais, junto E a quantidade indefinida Quando equivale aos outros Ao resto Ok? De mais, separado É usado quando pode ser substituído por De menos Normalmente, vem uma palavra que antecede E exige a preposição de Ok? Na aula passada, nós também falamos da diferença entre Mal com U e mal com L E onde está essa diferença? Básico O mal com U Ele é o contrário de Bom Então, sempre que você utilizar uma frase E puder substituir o mal pelo bom Você vai utilizar o mal com U Um adjetivo Porém, se na hora do mal Você puder substituir por Bem Adverbio Então, você vai colocar mal com L Ok? São palavras homônimas, homófonas Mas que tem significados E deve ser utilizado de maneira diferente Falamos também a diferença entre A com H e A sem H A com H deve ser usado quando indicar Tempo passado e quando for verbo impessoal Ou seja, quando o A é verbo impessoal Ele não tem plural Ok? Fica na terceira pessoa do singular E o A sem H Você vai utilizar quando indicar Você vai utilizar quando indicar tempo futuro E quando indicar também distância Ou seja, um intervalo, uma distância entre duas coisas Além dessas três expressões Nós falamos do mais com I Mais sem I E mais sem I e sem acento E dissemos que estas são as diferenças O mais sem I e sem acento É utilizado numa única situação Quando ele ligar ideias opostas Então, quando a gente disser algo antes E algo depois Que se opõem Você vai colocar o mais sem I e sem acento Tá? Esse mais é uma conjunção Que a gente chama de conjunção adversativa E sempre vai ser realizado Depois de uma vírgula Quando é que eu vou utilizar o mais sem I e com acento agudo? Ora, é o plural de má Má é o feminino de bom Então, mulher má Mulheres, mas É a única forma que a gente utiliza o mais sem I Mas com acento Já o mais com I A gente utiliza nas demais formas de falar Como, por exemplo Quando a gente for fazer uma comparação Hoje você está mais alta do que ontem Eu estou comparando Mais com I Quando indicar companhia Eu vou mais você Companhia mais com I Proporção Quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece Soma Eu quero feijão mais arroz E intensidade Você está a mais linda de todas Eu estou intensificando Então, nessas cinco situações aí A gente vai utilizar mais com I O que eu quero que vocês lembrem Principalmente É que o mais sem I e sem acento É utilizado apenas Quando o que é dito antes For oposto daquilo que vai ser dito depois Tudo bem? Falamos também do uso do onde Onde? Aonde? Ou donde? Onde indica lugar fixo Algo que está no lugar parado Aonde vai ser utilizado quando indicar movimento de ida Por sua vez Por sua vez Donde vai ser utilizado quando indicar movimento de vinda Movimento de volta Donde você vem? Ok? E por fim Nós falamos de sessão Sessão é uma palavra homônima Homófona Mas que tem as grafias Completamente diferentes Quando é que eu utilizo sessão? Um C e dois S Quando equivale a doação Sempre que você for falar sessão no sentido de ceder Você utiliza com C e dois S Sessão com um S e dois S no meio Equivale a reunião Se você vai participar de uma sessão Você vai participar de uma reunião E por fim Sessão com S e cedilha Equivale a parte Equivale a fração Equivale a departamento Parte de Ok? Sessão de loja Sessão de trabalho Ok pessoal Então foi sobre isso que nós falamos na semana passada E na semana passada Nós deixamos para vocês Este exercitando Que eu tenho certeza Já está realizado Já está respondido Nós vamos apenas corrigir O encontro foi bom demais E aí? O encontro foi muito bom Então eu estou intensificando Logo demais junto Meu trabalho está dividido em sessões Meu trabalho está dividido em partes Logo, meu trabalho está dividido em sessões Com S e cedilha Não há mais nada a dizer Não existe mais nada a dizer Não tenho mais nada a dizer A com H Quero ir, mas tudo me impede Ora, se eu quero ir, por que eu não vou? Então isso é oposição Se o mais indica a oposição É mais Sem ir e sem acento Olha, vem depois de uma vírgula Não quero ficar onde, aonde ou donde não sou bem-vinda Ora, quem fica, fica num lugar fixo, né? Então não quero ficar onde não sou bem-vinda Estamos todos de mal com a vida Com L Ou de mal com a vida com U E aí? Faz a substituição Estamos todos de bem com a vida Logo, mal com L Não quero sessão, sessão ou sessão nenhuma com aquele povo O que é que eu quero? Não quero nenhuma reunião com aquele povo Sessão com S e dois S Enquanto não se fizer a sessão Nada se resolverá Enquanto não se fizer a sessão Enquanto não se ceder aquilo que está se pedindo Nada se resolverá Essa sessão de ceder Porém, também caberia aqui Enquanto não se fizer a reunião Sessão com S e com dois S Ok? Aqui eu coloquei a sessão no sentido de ceder Enquanto não se fizer a doação Nada se resolverá No sentido de ceder Onde você está vindo? Aonde você está vindo? Ou de onde você está vindo? Isso De onde você está vindo? A gente faz uma contração e fica Donde você está vindo? É mais raro a gente utilizar Donde? É É mais raro Normalmente a gente utiliza A preposição separada do adverso Tá bom? É Ou do pronome interrogativo Quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece Acabei de falar Aqui nós temos o uso De mais com i Nas duas situações Por quê? Porque nós estamos fazendo uma proporção Se eu rezo muito Aparece muita assombração Se eu rezo pouco Aparece pouca assombração Ok? Eu peço para que vocês não parem por aí Procurem ver textos E identificar essas palavras E identificar o sentido Que elas estão tendo dentro do texto Tudo bem? Muito bem Agora vamos começar de fato A nossa aula de hoje Antes eu estou pedindo para que vocês leiam O texto que eu vou colocar aqui agora Antes de mais nada Olha uma indicação do texto Primeiro Cena 1 O Fidalgo chega à barca do inferno Os personagens desta cena 1 O Fidalgo O Diabo A Diabeliquete O Anjo E a Angeliquete Pessoal Eu trouxe aqui um fragmento Adaptado para a sala de aula Do texto O Alto da Barca do Inferno De Gil Vicente É um texto maravilhoso Que já foi encenado em sala de aula Então as personagens Diabeliquete e Angeliquete Existem Só que ela foi adaptada Nós temos 4 Diabeliquete E temos eu acho que 3 Angeliquete Então aqui nós vamos fazer o uso do texto Dessa adaptação Ok? Então só para vocês verem Primeiro ele dá uma ideia Ele dá uma dica para você Do que vai contar Na cena E de quais personagens estarão presentes Agora vamos ver o texto Chega o Fidalgo no porto E indo em direção à barca do inferno Diz Fidalgo Para onde está indo essa barca? Está tão chamativa? A Diabeliquete Para o inferno, Senhor Venha logo O Fidalgo Lugarzinho ruim, não? Diabo Veio aqui zombar, é? E você achou alguém para embarcar? O Diabo diz Posso encontrá-los aqui neste cais O Fidalgo Está bem Mas minha barca não é esta Diabo E por que seria outra? O Fidalgo Na outra vida Tem muita gente rezando por mim Com todo respeito Mas aí Eu não entro Tem alguém aí? Algum barqueiro? Aí o anjo Sim O Fidalgo Por favor, me diga Eu morri tão de repente Que nem sei É esta a barca do céu? Sim, é esta Você o que quer? Que me deixe entrar Porque eu sou um Fidalgo É melhor Me deixar entrar aí A Angeliquete responde Desculpe Mas aqui Não entra tirania Pessoal O texto é muito maior Do que isso Aqui eu tenho Um fragmento Da cena 1 Então você veja Que esse texto Que está aqui na tela Primeiramente Apareceu antes A cena E aqui tem Uma descrição Da cena O Fidalgo Chegou ao porto E foi direto A barca do inferno Essa é uma característica Comum do gênero teatral Tem uma descrição Da cena Além disso Tem os personagens E as falas Dos personagens Essa estrutura É diferente Daquela estrutura De texto narrativo Que nós vemos Que as situações Vão acontecendo O narrador Vai falando E depois os personagens Podem ou não falar O texto teatral É diferente Tem a descrição Da cena Tem os personagens E tem as falas Então aqui Nós estamos Diante de um texto Teatral Então vamos falar Um pouquinho Desse gênero O que é texto Dramático O gênero teatral Faz parte De um dos três gêneros Literários O dramático O lírico E o épico Antigamente Muito antigamente A literatura Dividia os textos Em três estilos O estilo Dramático Que era exatamente O texto Feito para Encenar Para ser Encenado Por personagens Tinha o texto Lírico Que é onde Se encontravam Todos os poemas Todas as Poesias E nós Tínhamos E nós tínhamos Também O gênero Épico Que é onde Se encontravam As narrativas As longas Narrativas Nós temos Narrativas Maravilhosas Então o texto O texto dramático O barco Os barqueiros As pessoas Que estão chegando No barco Então para ser dramatizado É importante Que os personagens No caso Que os atores Eles saibam exatamente O que fazer Como proceder Inclusive até As roupas Que eles deverão Utilizar A expressão Facial Também vem Presente Nesse texto Do grego A palavra Drama Significa Ação Ou seja Você lê O texto dramático E você vai Colocá-lo Em prática Vai dramatizar Tudo bem? Tudo bem Qual é a estrutura Do texto teatral? Qual é a estrutura Do gênero Dramático Os textos Dramáticos Além de serem Constituídos De personagens Como nós falamos Ali o Diabo O Anjo Angeliquete O Fidalgo Esses personagens São protagonistas Secundários Ou figurantes Da mesma forma Que são classificados Lá na narrativa Os textos Dramáticos Além das personagens São compostos Por espaço Cênico O cenário Ele tem que aparecer No texto O palco Teatral O cenário Que é exatamente Para conduzir O diretor Do teatro Para conduzir Os atores Do teatro Então eles tem que ter Esse espaço cênico E eles também tem que ter O tempo Se for de dia Se for à noite Ele vem marcado Que é para saber E adaptar A apresentação A esse texto Geralmente Os textos Destinados Ao teatro Possuem Uma estrutura Interna Ela segue Aquela estrutura É comum Todos os textos Dramáticos Terem a mesma Estrutura Tá? São o que a gente chama De estrutura interna Básica Qual é Essa estrutura? Tem que ter Uma apresentação Faz-se a exposição Tanto dos personagens Quanto da ação Que vai ser desenvolvida Naquela cena Tem um conflito Ou seja Vai ter uma problemática Para ser desenvolvida E para ser solucionada O conflito É o momento Em que surgem As peripécias Da ação Dramática Vai ter também Um desenlace Vai ter também Uma conclusão Momento de conclusão Encerramento Ou desfecho Da ação Dramática Ou seja Pessoal Essa apresentação Conflito E desenlace Também estão presentes No texto narrativo A diferença é que No texto dramático Tem uma estrutura visual Diferente da narrativa Em que o narrador Vai contando a história No texto dramático Só tem a cena Vocês vão ver Tem o ato E as falas Dos personagens E alguém vai ter que dar vida Aquele texto Então a estrutura interna É essa Introdução Conflito E desenlace Além da estrutura Interna Que faz parte Do texto dramático Tem-se a estrutura Externa Do gênero Tais quais Os atos E as cenas Ou seja Além daquela estrutura Da história Que os personagens Vão contando Ao longo do texto No texto dramático Aparece Qual é a cena E aparece Qual vai ser o ato Daquela cena Quais são os atos Atos correspondem A mudança Dos cenários Necessários Para a representação Pelos personagens Então é importante Que o texto Venha dizendo Cena X Ato 1 Aí o ato 1 São dois personagens Ato 2 Vai sair um personagem E entra outro Ou Tinham dois personagens E entra um terceiro Mas é importante Que no texto dramático Esteja definido Isso aí Para que na hora De encenar Os atores Saibam o que fazer O diretor Também saiba O que fazer A cena Designa As mudanças Entrada Ou saída Dos personagens Cada cena Corresponde A uma unidade Da ação dramática Então Tanto os atos Quanto as cenas Elas precisam Estar descritas Aparecerem Dentro de um texto dramático Ok Tudo bem A gente já pode começar A encenar Isso Muito bem Quais são as características Desse gênero dramático Encenação cênica Ou seja Tem a linguagem gestual E tem a sonoplastia Tem a presença De diálogos E de monólogos Ou seja Os personagens Podem interagir Entre si Mas também Um personagem Pode ficar falando Sozinho Divagando Nesse caso Também vai aparecer Lá na descrição Do texto escrito Que ali é um monólogo Que ele vai ficar falando Pensando em voz alta Pode haver também No texto teatral Vai haver o predomínio Do discurso Em segunda pessoa Tu ou vós Por que em segunda pessoa? Porque nós não temos No texto teatral O narrador Que conta a história Dos personagens No texto teatral Nós temos Os personagens Que vivem A sua própria história Então nós temos Os personagens Que conversam Que interagem Uns com os outros Por isso Que predomina O discurso Em segunda pessoa Já que um Fala com o outro Diretamente É dividido Como nós falamos Em atos E cenas A presença A presença De rubricas Que servem Para orientar Os atores Sobre as falas E as ações Dos seus personagens Diz Sei lá Diabelliquette Fala Nervosa Então geralmente Aparece entre parênteses Diabelliquette Nervosa Então ali O ator já sabe Quem vai ensinar A Diabelliquette Ele já sabe Que tem que fazer Uma expressão De uma pessoa Que está nervosa Então a presença De rubricas Que servem Para orientar Os atores Sobre as falas E as ações Dos seus personagens As rubricas Aparecem antes De cada ato Ou de cada cena Porque é indispensável Para que o ator Saiba como ele deve Interpretar Aquela fala Aquela situação É comum As rubricas Aparecerem também Entre parênteses Você coloca o personagem Tem a rubrica De como ele está Aí o ator Vai saber como Encenar Aparece também É uma característica A sequência de ação Gramática Geralmente constituída De exposição Conflito Complicação Clímax E desfecho Lembram que na aula Do texto narrativo Da tipologia textual narrativa Nós falamos Que o texto narrativo Ele tem Uma situação inicial A quebra da situação Estabelecimento do conflito E até chegar ao desfecho Pronto Exposição Situação inicial Conflito Complicação Clímax E desfecho É a mesma estrutura Do texto narrativo A única diferença É que o texto dramático Ele é feito Para ser Encenado Então não tem Narrador contando Então alguns detalhes Precisam aparecer No próprio texto Como a descrição Da cena A descrição Do ato A descrição Da postura Dos personagens Ok Então aí Só para mostrar Para vocês O texto dramático Não é um conteúdo Que está fora Do livro de vocês Está aqui Na página 123 Vocês têm O conceito E a definição De texto dramático Eu trouxe aqui Para vocês Em textos dramáticos Ou teatrais Geralmente São encontrados Os seguintes Elementos Que nós acabamos De falar Um conflito Ou um problema Os personagens Um lugar E um tempo Um enredo O enredo Igual a narrativa É a história Com a apresentação Conflito Complicação Tem que ter um enredo E tem que ter Uma ideia central Ou um tema Que é exatamente Para que vá Desenvolver a história Com base nesse tempo Nos textos dramáticos As informações Entre parênteses Olha aí Entre parênteses Servem para indicar O que fazem Os personagens E indicar As emoções Desses personagens Também Indica As reações Deles Duração Ou passagem De tempo Detalhes Sobre o cenário A iluminação A sonoplastia As ações Contra regras Etc Essas informações Entre parênteses São chamadas De rúbricas Ou rúbricas Que aqui não tem acento Não é uma pró-paroxítera Particularmente Eu chamo rúbrica Tá bom? Então rúbricas Ou rúbricas São exatamente Essas indicações De como O ator De como o diretor Deve proceder Na hora que for Dar vida Aquele texto dramático As rúbricas São muito importantes Na leitura De um texto teatral Eu diria que são Indispensáveis Porque se eu sou atriz E eu vou encenar Aquele texto Como é que está Aquela personagem A emoção dela Ela está feliz Ela está assustada Com medo Então essas rúbricas Elas são indispensáveis Para que eu possa Encenar De acordo com o que o texto Está oferecendo Já que as peças Não costumam ter O narrador Não O texto teatral Tem lá a cena Tem lá o ato Tem os personagens E as rúbricas Vão clareando Vão iluminando O pensamento Tanto do diretor Quanto dos personagens Para que eles possam Dar vida Aquele texto Não costumam Ter o narrador Identificado E a composição Do espetáculo Se dá por meio Desse conjunto De recursos E de assuntos O texto teatral É maravilhoso Eu já li alguns textos De William Shakespeare Todos os textos dele Vocês conhecem muito bem Romeu e Julieta Que está no livro de vocês Mas eu aconselho vocês A lerem O Telo O Mouro de Veneza Que é um texto maravilhoso De William Shakespeare Tem na versão Infanto e Juvenil Leiam que é maravilhoso Então William Shakespeare Todos os textos dele São teatro De repente Alguém transforma Em narrativa Mas ele só participava Do gênero dramático Lá na literatura De antigamente Então aqui Pessoal Para finalizar Nossa aula Eu vou deixar Um exercitando Para vocês O que é que eu quero Que vocês façam Vocês vão ler O texto dramático Romeu e Julieta De William Shakespeare Que vai estar Nas páginas O livro de vocês De 118 Até a 121 Quando vocês Fizerem a leitura Toda a leitura Não interrompam o texto Para analisar Quando vocês Fizerem a leitura Vocês vão identificar Cada elemento Da característica Do texto teatral Identifica a cena Identifica o ato Qual é a rúbrica Ok Aí alguém pode Eu sei que não Mas alguém pode Estar pensando Ah, eu conheço Romeu e Julieta Eu já assisti ao filme Eu já vi desenho Eu já li livro Mas leia Porque cada texto Que a gente lê A gente aprende Uma coisa nova Uma versão diferente Então leiam o texto Depois de lido Depois de se aproximar Bastante de Romeu e Julieta Aí é que vocês fazem Essa análise Do gênero textual Ok Aqui, claro Algumas referências E lógico O meu desejo De uma excelente semana Para vocês De uma excelente semana Para você Valkyria E com a graça de Deus Que nós duas possamos Na próxima semana Estar aqui Juntamente com vocês E claro Que vocês possam Estar aqui também Junto com a gente Não esqueçam Do QR Code Avaliem E com a graça de Deus Me esperem Na próxima semana Beijo pessoal Tchau, tchau Tchau Valkyria Tchau Tchau